Meu pai teve, durante sua carreira, ele sempre mencionou para mim algumas pessoas que foram muito importantes para ele. Uma delas foi o Paisano Fuentes, era um argentino. Esse também é um outro homem que eu posso dizer assim, um homem do cavalo. Esse eu tive a oportunidade de montar com ele. Na verdade, todos esses grandes gurus do meu pai, eu tive a oportunidade de montar e tenho histórias maravilhosas com ele. Os caras, o Paisano, como a gente chamava, um dia ele foi me dar uma aula montando, ele me botou andando o cavalo durante duas horas. E eu falava para ele, a gente não vai trotar, não vai galopar, não vai saltar. Ele falava, enquanto você não tiver domínio no caminhar do seu cavalo, a gente não pode fazer nada. Uma outra pessoa que eu me lembro que foi muito importante, foi o Orlando Facada. Esse foi onde eu vejo que ele tiveram as maiores amizades, assim, também dentro de aprendizados. O Orlando era um português que morou aqui no Brasil, trabalhava mais na parte do adestramento do que no salto. E uma das frases que eu sempre me lembro, que ele falava assim, nos cavalos você tem que dar toques curtos e secos, pá. Não pode estar roçando as pernas toda hora nele. Tem que dar o toque, o cavalo quando toca tem que dar um pulo à frente. Ele sempre falava muito, isso era muito claro, assim, e isso sempre ficou. Um dia muito marcante para mim com o Orlando, foi um dia que eu estava saltando uma prova, e eu pedi ajuda de montar o cavalo, que eu tinha um pouco de dificuldade de montar. Quando o Orlando montou no cavalo, ele encostou as pernas nele, botou ali o cavalo entre a perna e a mão. Foi uma coisa em questão de cinco minutos. Ele me entregou o cavalo e o cavalo estava, parecia uma manteiga derretendo ali, tudo, a boca leve, atendendo a minha perna, fazendo tudo. E foi uma prova que eu saltei logo depois disso aí, no dia seguinte, e tive a felicidade de ganhar. Então esses dois aí são os grandes mentores, assim, e sem dúvida, o tio João, que sempre incentivou ele, o irmão do meu avô, a montar e seguir nos cavalos, né? Obrigado. Obrigado.